Você acompanha aqui com a gente, desde a semana passada, uma série de entrevistas com o neuropsicólogo Ademário Brito. Já falamos sobre o consumo de álcool e drogas. Hoje vamos falar de um conceito novo, a redução de danos. Bom dia, doutor Ademário. Bom dia. Sempre bem-vindo aqui com a gente. Para começar, o que é redução de danos? Redução de danos é um conjunto de estratégias que visa, além de estabelecer só uma relação de usar ou não usar a substância com o sujeito, mas pensá-lo numa perspectiva maior. Que outros fatores estão envolvidos no uso dessas substâncias que são prejudiciais a ele e também à sociedade. Então, a redução de danos é a gente minimizar esses outros prejuízos também. Claro, se a pessoa vier a abandonar o uso de substância, essa redução ela vai ao seu nível máximo. Mas a gente não trabalha exclusivamente com a perspectiva de usar ou não usar, abstinência ou uso. Agora, doutor, qual é a origem do conceito, onde e quando começam as práticas de redução de danos? No final dos anos 70, na Holanda, iniciou-se o programa de redução de danos, na verdade, de troca de seringas para evitar a disseminação de hepatite B entre usuários de drogas injetáveis. Posteriormente, essa estratégia ganhou toda a Europa a partir do advento e da intensificação do advento do HIV. Então, a preocupação da população com a AIDS e o entendimento de que o compartilhamento de seringas promovia a transmissão do HIV fez com que diversos países adotassem a política de troca de seringas. Ao invés da pessoa compartilhar a sua seringa, ela levava para o estabelecimento de saúde a que tinha utilizado e recebia uma nova. Agora, doutor, há evidências científicas positivas dessa estratégia? Sem dúvida nenhuma. Hoje, quando a gente pensa em redução de danos, a gente pode ver uma série de ações, inclusive aqui no Brasil. Por exemplo, a lei seca é uma grande estratégia de redução de danos. Está se pensando, aquela pessoa vai beber de todo jeito, mas já que ela vai beber, que pelo menos ela não dirija, porque se ela dirigir, ela pode gerar um acidente. Então, dizer para a pessoa que bebeu que ela não pode dirigir, porque isso é prejudicial à sociedade, a ele mesmo, isso é uma estratégia de redução de danos. Você oferecer cuidados a essa pessoa, oferecer inclusive medicações que inibam ou que reduzam o uso das outras substâncias, também é uma redução de danos. Você ajudar a pessoa a construir alternativas que melhorem a sua qualidade de vida, é redução de danos. Com relação ao álcool, você ingerir água enquanto você está bebendo, é redução de danos. Você se alimentar antes e durante o período que você está ingerindo bebida alcoólica, é redução de danos. Você não está falando para a pessoa, beba ou não beba. Você está falando, já que você vai beber, pelo menos não compartilhe o copo. Pelo menos, beba muita água junto. Pelo menos, se alimente, porque isso vai fazer com que você tenha menos prejuízos à sua saúde. Já que você vai beber, não dirija. Já que você vai usar uma droga injetável, não compartilhe a seringa, porque você pode ou pegar alguma doença ou passar para outra pessoa alguma doença. As estratégias de redução de danos, elas estão muito relacionadas com isso. Com esse já que, se você vai fazer o uso de todo jeito daquela substância, então vamos fazer de um jeito que seja o menos prejudicial possível? Vamos usar o menos possível? Se você bebe álcool, vamos beber, não o destilado, não vamos beber a cachaça? Beba cerveja. Dado essas alternativas, o senhor já citou algumas, mas quais as estratégias para o uso das drogas mais usadas no Brasil? Qual é a estratégia para reduzir os danos? Bom, a política toda de redução de danos, ela é focada em olhar o sujeito e pensar na qualidade de vida dele. Então, existem uma série de estratégias possíveis. Desde construir com aquele sujeito uma redução no uso da substância, se ele não consegue parar, isso não significa que ele está inviabilizado uma possibilidade de tratamento. Para aquela pessoa, talvez parar não seja possível nesse momento, mas reduzir sim. Ou, ao invés de usar uma droga com maior poder lesivo, usar uma droga que lhe faça menos mal. Ou ainda, já que vai fazer o uso daquela droga, que não use em espaços em que ele se coloque em mais risco. Vai se construindo, junto com a pessoa, uma série de perspectivas que estão preocupadas com o cuidado com aquela pessoa, que estão preocupadas com o cuidado com a sociedade também. Então, as estratégias de redução de danos que são utilizadas, elas variam caso a caso, mas muitas das ações que são construídas, e inclusive hoje é política nacional, a gente trabalhar segundo a perspectiva da redução de danos. Porque ela, mais que tudo, é uma política de cuidado integral à saúde. Está focado no sujeito, e não na droga. Está focado no como que a gente pode melhorar a sua vida e reduzir o risco de que você prejudique ela. Agora, doutor, a redução de danos só se aplica para o uso de drogas ilícitas, ou pode também ser aplicada no uso do álcool? Acho que o senhor até já respondeu algumas nesse sentido, mas é por aí mesmo? Na verdade, a perspectiva da redução de danos pode ser utilizada em vários aspectos da nossa vida. Então, por exemplo, se você pensa em que o uso do álcool, ou o uso daquela droga, ou outros elementos de prejuízo da sua vida podem ser, de alguma forma, minimizados por algumas ações, Por exemplo, você pode reduzir a sua ansiedade fazendo uma atividade física, ao invés de precisar de beber. Algumas pessoas bebem para reduzir a ansiedade. Se a gente consegue construir com essa pessoa uma alternativa, por exemplo, de fazer atividade física, ela vai ter aquele efeito que ela buscava na bebida, sem que ela precise de buscá-la tanto. Então, isso é redução de danos. Se você oferece cuidado com a pessoa, se você ajuda essa pessoa a sair da situação de rua e retornar para a sua família, retornar para a sua casa, para um ambiente protegido, você está reduzindo danos. Se você oferece proteção, acolhimento, cuidado, tudo isso é sua estratégia de redução de danos. E isso extrapola, inclusive, a relação com drogas. O ser humano precisa de cuidado. O ser humano se coloca em uma série de situações de vulnerabilidade, uma série de situações em que a pessoa, ela se coloca em risco. A gente faz isso todos os dias. Então, se você ajuda a pessoa a reduzir riscos, usar o cinto de segurança é uma forma de redução de danos que não tem nada a ver com drogas. Você está reduzindo o dano inerente a uma possível colisão. Então, a gente tem que entender que a estratégia de redução de danos é, mais que tudo, uma estratégia de cuidado com as pessoas. Agora, doutor, de forma geral, como funciona um tratamento que inclui estratégias de redução de danos? Veja bem, quando você pensa na população que faz uso de álcool e outras drogas e que vai buscar um tratamento, os melhores resultados que os estudos apontam de abstinência é de 20% a 30%. De cada 10 pessoas, 2 ou 3 conseguiriam ficar completamente abstinentes. As metodologias anteriores de tratamento, e muitas que ainda existem, elas trabalham só com essa perspectiva. Ou você está usando substância ou você não está. Quando você agrega o cuidado com a qualidade de vida, a redução de danos, você alcança 70% das pessoas. Ou seja, 20% a 30% vão parar completamente de usar aquela substância e outros 40% vão melhorar a sua qualidade de vida. Vão usar menos a substância, vão voltar para a sua casa, vão voltar a trabalhar, vão melhorar a sua vida como um todo, o que tem um impacto positivo na sociedade também, mas não necessariamente elas vão parar de usar a substância completamente. Então, a gente alcança 70% da população ao invés de 20% a 30% da população usuária de drogas. Então, a perspectiva da redução de danos faz com que a gente ofereça muito mais cuidado a essa população que tanto precisa. Agora, doutor, quais são as características desses programas de tratamento? É muito mais um olhar em uma estratégia de abordagem do que ser um tratamento específico. Não existe o tratamento de redução de danos no Ministério da Saúde. O que existe é a política de redução de danos inerente a cada ação de cuidado. Então, os CAPs, álcool e drogas, os lugares de excelência em tratamento para dependência química, seja de álcool ou das outras drogas, todas as equipes são preparadas para ter esse olhar, essa compreensão e ofertar o cuidado no limite do que o sujeito dá conta. Porque se você chega para uma pessoa que nesse momento não dá conta da abstinência e diz que para fazer o tratamento lá ela tem que parar, essa pessoa vai abandonar o tratamento, ela vai embora e você vai perder a oportunidade de oferecer um cuidado para ele. Agora, se você diz, se você ainda não dá conta de parar, a gente pode ainda assim te oferecer uma série de formas de cuidado. cuidado psicológico, psiquiátrico, funcional, toda uma gama de cuidado é possível. E talvez essa pessoa que inicialmente não dava conta de alcançar a abstinência, ela possa no futuro alcançar isso. Mas se a gente tivesse dito no começo para ela que era um sim ou não, ou usa ou não usa, ela teria abandonado e a gente teria perdido a grande oportunidade de ajudar essa pessoa. Agora, doutor, onde procurar o tratamento no SUS? O lugar de excelência são os CAPs, álcool e drogas. Então, o Ministério da Saúde, ele tem apostado nessa perspectiva, que é uma perspectiva alinhada com o que o mundo inteiro está pensando sobre o tratamento. Os CAPs, álcool e drogas, eles oferecem o tratamento onde a pessoa vive, mantendo as relações da pessoa com a vida, sem romper laços, ou seja, sem manter essa pessoa internada durante longos períodos. Eles vão oferecer um cuidado, uma perspectiva e do olhar de várias profissões, conforme a necessidade daquela pessoa. Então, o lugar de excelência para se tratar uma pessoa que tem um processo de dependência, seja de álcool e de outras drogas, repito, são os CAPs, álcool e drogas. E eles estão crescendo cada vez mais no Brasil como um todo. E é papel importante da população, onde eles ainda não existem, reivindicar isso. Buscar que precisamos, é uma questão de saúde pública, dependência, então que reivindiquem, porque o Ministério da Saúde, hoje, ele incentiva, inclusive com recursos financeiros, os municípios para que eles tenham os CAPs. Agora, doutor, essa estratégia de redução de danos, ela pode ser o início de uma recuperação de um usuário? Sem dúvida nenhuma. A estratégia de redução de danos é uma estratégia de cuidado. Então, a pessoa pode começar, não dando conta de uma abstinência completa, mas dando conta de começar a cuidar de si. Começando a, apesar de ainda usar a substância, começando a voltar a se alimentar. Apesar de ainda estar usando a substância, não está mais dormindo na rua. Apesar de ainda estar usando a substância, ela começar a recuperar a autoestima, o autocuidado. E, nesse processo, ela pode, inclusive, ir ganhando cada vez mais adesão ao tratamento e construir uma possibilidade de abstinência. E, independente da abstinência, há sempre, por essa estratégia, a possibilidade de uma reconstrução da vida desse jeito. Ok. Muito obrigado ao neuropsicólogo Ademário Prito pela participação no nosso quadro Saúde e Qualidade de Vida. Eu que agradeço. Acesse o nosso quadro Saúde e Qualidade de Vida